Curso completo mestre do vinho. Veja como este curso vai te ajudar você a selecionar o melhor vinho e a se tornar um mestre do vinho. Você vai aprender. Tipos de taca para cada vinho. A persistência aromática intensa na boca. Elaboração de vinhos brancos e tintos. Combinando vinhos e queijos. Armazenamento da melhor safra. Seja um especialista em vinhos. Compra, guarda e servir o vinho. Vinhos doces e fortificados. Combinando vinhos e risotos. Técnicas de degustação aprimoradas. Certificado de participação. 100% compatível com todos os dispositivos. Gostou? Acesse o link na descrição e garanta sua vaga. Acesse o link na descrição. Acesse o link na descrição.